Né, pessoal? Parece que o Big Brother Brasil 2023 não tá dando muito certo, não. A audiência tá das piores audiências, a pior audiência de todas. Pior até que a de 2019, que tinha sido a pior audiência até aqui. Vamos entender o que que tá acontecendo. Por que será que o pessoal, será que finalmente o brasileiro enjoou de Big Brother Brasil? Qual que será o problema? Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Big Brother Brasil tá entrando em sua 23ª temporada. É impressionante, tá? É impressionante. Vocês sabem que o Big Brother foi, esse programa nesse estilo do Big Brother, foi uma onda que varreu o mundo lá pelos anos 2000. E na maior parte dos países, o pessoal já enjoou disso, já acabou com isso há muito tempo atrás. Muito poucos países continuam fazendo o Big Brother Brasil, né? E o Brasil tá aqui firme e forte até hoje ainda, fazendo programas no mesmo modelo e coisa e tal. E com bastante sucesso. Se você comparar com o resto da grade da Globo, né? Embora a gente fale assim que esse ano tá ruim o Big Brother, é verdade. Tá ruim em relação ao Big Brother passado. Mas pra Globo é uma maravilha. Ainda tem uma grande audiência, ainda dá pra ela extorquir dinheiro de um monte de fabricante, um monte de marcas, né? Que querem anunciar ali. Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa positiva pra Globo. Mas só que essas audiências começam a indicar que tem algum problema nisso daí, né? Bom, o que que tá dizendo aqui? Na quinta-feira, nessa quinta-feira, quinta-feira, pelo que eu entendi, eu confesso pra vocês, que eu assisti o primeiro Big Brother. Achei interessante o formato novo, coisa. Até o segundo eu já achei chato. Nunca mais assisti esse troço. Lá em... foi ano de 2002, né? Que foi o primeiro. Eu nem lembro quando é que foi o primeiro desse troço, mas muito tempo atrás. Depois encheu o saco mesmo. Agora, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte. Parece que quinta-feira agora é um dia que é importante. Tem festa, sei lá o quê, tem paredão. Não sei como é que funciona mais esse negócio. Mas a exibição teve uma média de 17,9 pontos. Ou seja, ficou abaixo até da novela das seis, Mar do Sertão, que marcou 19 pontos. Isso é uma coisa inédita, porque o Big Brother Brasil sempre foi o carro-chefe, né? E a novela das seis horas nunca foi uma novela com muita audiência, assim. O fato do Big Brother ter ficado lá pra trás, isso pode ser complicado, né? E ele tá lembrando aqui que nem a edição de 2019, que foi até aqui a pior delas, né? Eu imagino que chegou 2020, foi melhor. Por quê? Porque 2020 teve a pandemia, todo mundo em casa, né? Não tinha muita coisa pra fazer. Então, no final das contas, acabou tendo uma boa audiência o de 2020, 2021 também. 2022, aí eu já não sei como é que foi. Mas, enfim, 2019 foi o pior que eles tiveram. E a média de episódios lá no reality foi 23 pontos. E a gente tá vendo agora a média de 18 pontos, né? Bem abaixo aqui, pelo menos um valor pontual de 18 pontos. E eles falam aqui que até a estreia já foi uma coisa decepcionante. Que as estreias, o de 2022, por exemplo, estreou com 27,9 pontos de audiência. O de 2023 com 22,7. Ou seja, 5 pontos a menos que o do ano passado, né? Mas, uma coisa que eles não elaboram aqui é exatamente o que que fez essa mudança. Será que o público brasileiro enjoou do Big Brother Brasil? Eu acho que não. Eu acho que esse tipo de coisa é justamente por quê? Porque o Big Brother acaba sendo uma função das polêmicas que acontecem dentro da casa. E esse tipo de coisa é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente entre os participantes lá, né? Então, por algum motivo, essa turma que tá lá no Big Brother desse ano ainda não criou nenhuma polêmica significativa. Ainda não criou nenhum fato que fosse discutido de forma ampla pela sociedade. E daí ficou meio morno a coisa. E daí pouca gente vai lá assistir, né? A beleza do Big Brother Brasil é justamente que é um microcosmos da sociedade. Como um todo, o pessoal se vê ali, se identifica com algumas pessoas que estão ali. E justamente nessa relação entre elas, vê uma forma de representar a relação na sociedade como um todo, né? Então, é um formato que é interessante, atrai as pessoas, né? Eu, como eu falei pra vocês, eu não gosto. Mas tem gente que gosta e não tem nada de errado com isso. É uma coisa interessante realmente, né? Outro ponto que eu acho que pode ficar, que pode acabar desgastando isso daí, que a gente já tem hoje em dia tanta polêmica fora do Big Brother, tanta discussão em rede social, cancelamento do Monarque, cancelamento de não sei quem. Já tem tanta briga desse tipo na vida real, que de repente eu não sei nem se uma coisa desse tipo faz tanta diferença assim no final das contas, né? Afinal, já tem todo esse enredo de coisas malucas acontecendo do lado de fora que começa a ter dificuldade da treta ali do Big Brother competir com as tretas do lado de fora na sociedade, né? Eu acho que, sinceramente, é um formato que já se esgotou. Não acredito que a Globo vai conseguir reviver ele por muito tempo. Acho que ele vai continuar acontecendo por muito tempo. Por quê? Dentre os programas da Globo, ainda é daqueles programas que dá mais audiência pra eles. e certamente eles têm como melhorar essa audiência desse programa. Vão dar um jeito de arrumar alguma treta ali. Tem gente que diz que aquilo ali, na verdade, é tudo dirigido, né? Que os participantes recebem informações. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o que lá, né? Não sei. Não sei se tem ou não tem isso. Não me surpreenderia, porque numa situação dessa, justamente, que o programa tá com audiência baixa, pode ser que alguém dê um toque pra alguém lá, olha só, dá, cria uma treta aí, faz alguma coisa aí pra aparecer pra gente ganhar audiência, né? Enfim, eu acho que eles têm como consertar dentro do que a Globo tem pra oferecer. Ainda é uma coisa relevante, mas, sinceramente, eu não vejo muito futuro nesse tipo de coisa, não, né? E fico feliz com isso. Sempre achei um negócio meio... Na minha visão, de novo, gosto não se discute. Cada um gosta do que gosta. Não tem nada de errado você gostar quanto de outras coisas. Mas, na minha visão, sempre foi um negócio meio baixo, né? Discutir pessoas, né? Ao invés de discutir ideias, por exemplo. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.